DJ Pablo M.G, o rei do grave Fica de quadro Joga, 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 joga com o rap e tal Joga, 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 joga com o rap e tal Até embaixo Até embaixo Até embaixo Até embaixo DJ Pablo M.G, o rei do grave DJ Pablo M.G, o rei do grave Joga, 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 joga com o rap e tal Joga, 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 joga com o rap e tal Joga, 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 joga com o rap e tal Até embaixo Até embaixo Até embaixo Até embaixo DJ Pablo M.G, o rei do grave Um, 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 um